Vocês acham que 25 dólares vira um iBuyPower? Vira um iBuyPower? Vambora, velho. Vambora, vambora, vambora. Tamo aqui no Insane. Quem quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado. Clica aqui em recarregar e usa o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. 100% só por digitar SAULO. S-A-U-L-L-O. S-A-U-L-L-O, no primeiro depósito eu consigo só 100%. Negativo. Você também consegue usar o cupom SAULO30, que te dá 30% de bônus. Então no seu primeiro depósito você vai ter 130% de bônus. S-A-U-L-L-O, eu quero depositar uma segunda vez. O que eu faço? Usa o cupom SAULO30 só, porque o cupom SAULO só dá pra usar uma vez. O cupom SAULO30 você pode usar quantas vezes você quiser. Então se você usar o cupom SAULO30 um milhão de vezes, você vai ter 30% de bônus em um milhão de depósitos. E aqui no Insane tem como você depositar por G2A, cartão de crédito, skins de CSGO, PIX, boleto e também Kripton Weathers. O Insane é um dos melhores sites pra conseguir skins, velho. É cabuloso. E hoje a gente vai em busca de um iBuyPower com 25 dólares. Eu tenho aqui na verdade 200 e poucos dólares, mas na verdade é pra conseguir 4 iBuyPowers. Ai meu Deus, será que a gente vai conseguir? Pera aí ó, já vou dizer daqui ó, iBuyPower. Pô, eu vou tentar isso daqui ó. Aí SAULO, por que você tá querendo esse iBuyPower? Pra colar nessa skin que a gente conseguiu no último vídeo, lá no CSGO.net. Foi nessa skin aqui que a gente quer colar, é nessa skin ó. Nessa M4A1S Arby Esportiva. Por quê? Porque a M4A1 entrou no meta, né? M4A1 entrou no meta e o SAULO não pode ficar fora do meta. Float 0.02, tá nice pra caramba essa M4. Então bora, velho. No aprimoramento primeirinho, vai. Já vem uma logo de cara pra nós, pô. Humilde, humilde. Não veio. Fé. 23%. Duas tentativas furadas já, velho. Terceira tentativa. Três tentativas. Merda. Quarta tentativa. Geralmente é de quatro que dá bom, né velho? Puta. Vamos de cinco que dá bom, na real. De cinco que dá bom. De cinco que dá bom. Ai, meu Deus. Mano, tô achando que a gente vai mamar, viu? Vou ter que colocar mais dinheiro aqui pra conseguir. 23%. Uh, o primeiro veio. O primeiro veio. Show, 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 show. Vamos lá. Vamos pro segundo agora. Mano, a gente conseguiu um. Ai, vai pau. Um. Oh, merda. Pronto. Esse adesivo vai vir. Esse adesivo vai vir. Mas, mano, a gente precisa de quatro adesivos. Quatro. Não é um. A gente precisa de quatro. Vou ter que colocar mais dinheiro aqui nessa buçanha, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Dizer... Nossa. Ah! Ué. Caralho, trollou, velho. Nossa, velho. O crash tá quebrado. O crash tá quebrado, velho. O crash não. O aprimoramento tá quebrado, velho. Tá quebrado. Mano, quantos dólares mais ou menos a gente perdeu? Mano, não foi mais de 500. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tentar fazer uma doideira, velho. Vou tentar fazer 500 virar mil pra gente recuperar tudo, velho. Show. Virou mil. Recuperamos tudo. Tamo no profit. Eu vou entrar em peso nesse crash de agora. 50 dólares. 100 dólares no 5. 100 dólares no 5. Tá achando 2.8. 9. Tirei, velho. Tirei. Ó, peguei uma up fade, velho. Uma upzinha fade. A gente vende ela também. Vamos entrar com 100 do olhinho. Ai. Mano, vamos tentar fazer 100 virar 500? Vamos tentar fazer 100 virar 500? Só que a gente vai no modo lava. No modo lava é legal. Entramos no 2. 1. Caiu. Show. Vamos lá. A gente vai tentar fazer 100 virar 500 no modo lava. Show. Show. Ficou, ficou. Já fizemos 100 virar 130. Se o 6 ficar, a gente já faz virar 300. Chama, velho. Chama. Ficou, cair. Ficou sim. Ficou, ficou. 100 dólares no 5. Porra. Opa, chegou o adesivo. Chegou o primeiro adesivo, velho. Então, mano, eu vou meter o louco, velho. 223 dólares no 6. Se der bom, a gente pega os 500 dólares e já mete o pé. 6. Fica. Caralho, mas o 6 foi o primeiro a cair, velho. Caguei, velho. Caguei, velho. Caguei. No 4. 500 fucking dólares no 4. Ah, o site não sabe com quem que ele tá mexendo, velho. 1.000 dólares no 3. 1.000 dólares no 3. Ficou. Agora, 1.247 dólares no 5 pra gente meter o pé. Ai, que loucura que eu tô fazendo. Ah, é. Uh! Chama, velho. Chama. Puta, velho. Na hora que eu caí na consciência, eu já tava quase ripado, velho. Já tava quase ripado. Eu já tava quase ripado. Vou pegar, velho. Peguei. 2.345 dólares. Veio uma pandorinha e o resto do valor entrou como saldo. Fica 6. Fica. Fica 6. Fica. Não sai. Vou cair. Caralho, a gente não acerta 1. 6. Fica. Fica de rapariga. É isso. 200 virou 500. Mano, eu acho que eu vou tirar esses... Eu vou tirar esses 500 aqui, velho. Não, eu vou tirar. Vou tirar, vou tirar. Eu ia jogar no 5, velho. Ué, eu ia mamar. Pera aí, velho. Deixa eu ver o que que tem aqui pra trocar de 500. Uma Butterfly Blue Steel. Vou pegar essa Butterfly. Gosto dessa Butterfly, eu gosto. Retirar. E, mano, com esses 200 dólares que restou, eu vou tentar fazer uma loucura. M9 Marble Fade. Essa skin eu piro. Essa skin eu piro. Se vier, eu pego pra mim também. Chama. É isso, velho. 200 dólares virou 1.000. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Vai ficar show no inventário, velho. Vai ficar, ó. Inventário. Fica maravilhosa. Mas, mano, a gente começou com 6.000. A gente saiu do site com uma M9 Marble Fade StatTrek de 1.000. Uma Butterfly de 500. O adesivo de 100 e ainda estamos com 6.000. E os adesivos, o que você vai fazer? Mano, eu acho que eu vou vender essa Butterfly na Steam e comprar os adesivos. Acho que é mais fácil. Porque, se eu não me engano, acabou os adesivos. Eu peguei o último. Eu peguei o último adesivo do site. Não, ainda tem um aqui. Será que dá pra pegar? Se dá pra pegar, eu já pego também, velho. Foda-se. É, viu? Não tem mais. A gente pegou o último adesivo. Mano, chegou a Butterfly. Ela vale 3.000 reais. Ela veio testada em campo. Já aceitamos. Ó, o float dela veio 0.19. Um float muito bom. Pô, tá bonita essa Butterfly. Tá bonita. E vamos usar esse primeiro iBuyPower nela aqui. E aí, Clu, o que vocês acharam? God? A gente tem que ver dentro do jogo, na verdade, como é que vai ficar. Top. Eu gostei, velho. Eu gostei. Dentro do jogo vai ficar louco. Vocês vão ver. Primeiro colado. Aí, mano. Eu quero ver, pelo menos, essa Butterfly dentro do jogo antes de vender ela. Aí, ó. Se liga a Butterflyzinha que a gente acabou de pegar, ó. Vou vender ela no Steam pra comprar adesivo. Não acredito que eu vou fazer isso, velho. Pegamos lá no Insane agora. O link do Insane tá no comentário fixado, só lembrando. E a M4, velho. Ah! Dentro do jogo fica muito mais visível, velho. Ficou God. Ficou God. É que lá no Inspecionar fica meio badaraz. Fica meio badaraz, mas dentro do jogo fica God, velho. Chegou. Nova de fábrica. Está de track. Vamos só ver se o float não tá badaraz total, né? Opa! Float 0.03. Yellow Chip. Yellow Chip. E vamos vender essa Butterflyzinha aqui por quanto? Ela vale 3 mil. Puta, não fala que é 2.500, não. 2.600. Ok. E vamos vender ela por... Puta, que dor no coração de vender uma skin dessa por 2.700 reais, velho. Vamos nesse adesivo aqui mesmo, velho. Vamos manter esse adesivo. Esse aqui é legal? É legal, mas porra, não vou pagar mil reais pra craftar, não. Já é um craft de 2 mil reais que eu tô fazendo, velho. Eu vou manter aqui, eu vou comprar 3 desse daqui mesmo. E boa. Então, a 1.600 a gente pagou aqui agora. Só que a gente já pegou um outro lá no site, né? Show. Usar adesivo. Usar adesivo. E usar adesivo. Maravilha. Na faquinha nova que pegamos lá no Insane, guys. Cê é louco. Eu acho essa M9 uma das mais absurdas que tem. Tipo, cê é louco. Cê é louco. Essa faca é um absurdo de linda. Ela tá em stat track. Mano, eu piro nela. Eu piro nela total. E vamos ver agora como ficou a M4. Ó, velho. Porra, deu um charme absurdo na M4. Colei 4 adesivos AI by Power na M4 A1S Hot Rod. E ela ficou desse jeito, velho. Ficou muito bala. Ficou muito bala mesmo. Cês curtiram, velho? Cês curtiram? Mano, a gente vai fazer o teste com esse M4 aqui. Vamos fazer o teste com esse M4. Próximo vídeo aqui do canal vai ser jogando com o novo kit. Com a luvinha branca e a faquinha nova. E mais a M4 A1S pra ver se o Saulão sabe jogar de M4 A1. Será que vai dar bom? Então assiste o próximo vídeo aqui do canal. E lembrando aí pra vocês, men. O melhor site pra você conseguir skins de CSGO é o Insane. Se você não quiser depositar logo de cara e pá, entra aqui e analisa o site, pelo menos. O link tá aí no comentário fixado. A gente acabou de pegar duas skins bala aqui. Na verdade a gente pegou uma faca e o adesivo. Na verdade a gente pegou duas facas e o adesivo. Meu nome tá até aqui em cima que eu acabei de pegar. Pegamos 1.600 dólares de uma vez mais. 1.700 dólares de uma vez. O Cezinha, casinha. Casinha. Acabou de pegar uma AK aqui de 20 dólares. O site é bom, o site é bom. Meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau! 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 Tchau, tchau.